Oi meus amores esse é mais vídeo para o nosso canal dessa vez estou trazendo uma receita simples e fácil para você fazer aí na sua casa uma receitinha uma sobremesa deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão gostar vão amar e desde já já peço a vocês meus amores deixa seu like se inscreva no canal ative o sininho para você receber notificação toda vez que sair vídeo aqui no canal se você tiver ativado esse sininho toda vez que eu soltar o vídeo chega notificação aí na sua celular então já deixa aí ativado já se inscreva se você não é inscrito seja bem vindo aqui que os primeiros ingredientes que a gente vai usar para esse vídeo hoje é duas xifras de leite líquido 3 colheres rasa de maisena que é amido de milho uma xícara e meia de leite mas você pode fazer com o leite da sua preferência duas caixinhas de creme de leite e uma de leite condensado aí você vai colocar uma xícara e meia de leite na panela aqui no recipiente aí você vai colocar as 3 colheres rasa de amido de milho dá uma misturadinha aí você vai colocar aqui duas caixas de creme de leite uma de leite condensado eu peguei aqui o fogo agora você vai mexer até engrossar você vai ficar mexendo aqui até engrossar e aí a gente depois que ele começa a ferver como ele aqui já tá servendo ó ó ó ó ó a Standing Já tá bubuiando aqui, ó, tá fervendo. Aí você deixa só 5 minutinhos, depois que ferve pode apagar. Pronto, gente, esse aqui é o ponto. Já ferveu já, 5 minutinhos. Depois que ele começa a ferver, você tira do fogo. Aí você reserve e deixa esfriar. Quando tá esfriando lá a receita, eu vou derreter chocolate em banho-maria. E eu vou fazer uma ganache. Aqui eu peguei chocolate em barra. E vou usar uma caixa, uma caixa e meia de creme de leite pra fazer essa ganache. E também vou precisar de um recipiente... Pronto, ó, ficou assim. Aí você vai pegar o recipiente. Eu vou usar essa travessa aqui. Aí você vai fazer isso, nas bordas. Pronto, ó, tá fervendo. Pronto, ó, tá fervendo. Pronto, ó. O Yashey vai fazer isso aqui. O Yashey vai fazer isso aqui. O Yashey vai misturando a colher. O Yashey vai misturando a colher. O Yashey vai misturando a colher. O Yashey vai misturando. O Yashey vai misturando. O Yashey vai misturando.